O apartamento do Sidney foi todo projetado, levando a segurança como base, tanto que todas as instalações são individuais, bem como cada ar-condicionado tem seu disjuntor. Aqui nós tomamos todos os cuidados, todas as prevenções a gente tem, desde tomada, instalação de gás, então a gente sempre procura ter tudo no padrão para que não tenha nenhum incidente. Esse cuidado com o ar-condicionado deve ser constante. No último domingo, o apartamento no bairro Meireles foi consumido pelas chamas, que de acordo com a apuração inicial, o fogo começou justamente em um aparelho ar-condicionado. O corpo de bombeiros foi chamado e debelou a chama sem nenhum ferido. É importante salientar o que? Em casos de incêndio por equipamentos elétricos, antes de você tomar essa atitude de jogar água, você tem que cortar a corrente elétrica. Desliga lá o disjuntor, utiliza ali um pano para abafar aquela chama, ou aqui mesmo nos apartamentos, a gente pode estar utilizando os extintores para estar debelando ali aquelas chamas. De acordo com o corpo de bombeiros, as principais causas de incêndios em apartamentos são instalações elétricas mal feitas, utilização de T's ou Benjamins de maneira indiscriminada, manter aparelhos elétricos ligados sem necessidade, como carregadores de celulares e vazamentos de gás. Como a gente viu, manter sua casa em segurança e evitar incêndios é mais simples do que parece. Basta fazer como Sidney, que teve o apartamento aprovado pelo corpo de bombeiros. Ele utilizou vários interruptores para poder realmente fazer essa distribuição mais correta. Tem a utilização aqui dos disjuntores separando incômodo. A relação da saída de gás é canalizada, então realmente aqui está dentro dos conformes do corpo de bombeiros.